Poção de Pedras faz aniversário e quem ganha festa é você! Vem aí! O quinto a gésimo quinto aniversário de Poção de Pedras! 55 anos de emancipação política! Poção de Pedra faz 55 anos, construindo uma nova história! E dia 19 de janeiro tem a maior festa de aniversário de Poção de Pedras! Com as bandas Toca do Vale, PT Júnior, Swing Play e Paredão Zeus! É dia 19 de janeiro em Poção de Pedras! E dia 20 de janeiro tem a maior festa de aniversário de Poção de Pedras! Banda Sofim Lopou! Venha participar do quinto a gésimo quinto aniversário de Poção de Pedras! Realização! Prefeitura Municipal de Poção de Pedras! Apoio! Deputado Estadual Fábio Macedo e Governo do Maranhão!